Aí, cansado de tomar a máximo 100kg? Tem uma galera que estabiliza dessa forma aí, eu mesmo, estabilizo bem assim, eu gosto dessa posição, muita transição top, certo? Mas fica ligado na defesa e presta atenção no que eu vou te falar. Hoje estamos fazendo uma oferta imperdível, cara, imperdível. Agora, temos 49 cursos, pra tudo quanto é situação do Jiu-Jitsu que tu precisar, nós temos um curso pra te auxiliar. Você é aluno, você é atleta, você é professor, cursos com metodologia, planilha de aula, curso pra instrutor de criança, professor de criança, curso pra defesa pessoal, Nogi, Judô, tudo, certo? Metodologia progressiva com todos os cursos de faixa. E todos esses cursos, se for comprar um a um, dá 4.150 reais. São 49 cursos, com acesso vitalício, certo? Suposte aqui com o professor Marcelo. E eu tô fazendo uma oferta deles hoje, todos, de 4.150 por 997 reais, só. Aqui a Black Friday é real, sem enganação, sem aumentar o preço pra dar o desconto, preço real dos cursos, tá? Não perde, galera. Tu vai dar um up no teu Jiu-Jitsu. Conteúdo pra tu estudar anos e anos e anos, por isso eu deixo o acesso vitalício. Tu tem o suporte direto comigo no WhatsApp, pra tirar suas dúvidas, entendeu? Pode parcelar em 12 vezes no cartão, fica 99 reais, 65 centavos só, tá? Todos os cursos, vai ter acesso a todos os meus cursos, por apenas 997 reais. É uma vez única, não precisa ficar pagando mais nada, beleza? E o acesso é vitalício. Clica no link que tá aí embaixo ou me chama no privado. Tamo junto. Os...